Os hipermercados estão a alterar o preço dos alimentos entre a prateleira e a caixa. Quando chega o momento de pagar, o valor é mais alto do que o afixado nas prateleiras. A Azaia fiscalizou 562 operadores nos últimos meses e descobriu que os produtos ficam até 70% mais caros. Os produtos que compra no supermercado ficam mais caros quando chegam até a caixa. Segundo Pedro Paulo Gaspar, inspetor-geral da Azaia, os produtos chegam a ser 70% mais caros na hora de pagar do que os preços afixados nas prateleiras. De acordo com a CNN, a Azaia fiscalizou nos últimos meses cerca de 562 operadores económicos e abriu 26 processos-crime pela prática de especulação de preços. Quase todos os produtos alvo deste aumento de preço são bens alimentares, como as massas, cereais, leite, ovos, carne e atum. Pedro Paulo Gaspar disse que estes aumentos de preço acontecem principalmente em grandes grupos económicos e alertou que a situação não deve ser vista como um ato singular. Deve-se antes multiplicar o volume de compras diárias desse produto. O inspetor-geral da Azaia diz que o resultado desta conta é preocupante. O aumento pode passar despercebido ao consumidor, seja porque é de apenas alguns cêntimos, porque tem o carrinho cheio de compras ou por causa da inflação. O inspetor-geral defende que ou os erros deveriam ter sido corrigidos para que não voltassem a acontecer, ou que este é um tipo de prática que tem de ser combatida radicalmente. Os responsáveis por estes supermercados podem ser condenados a penas que vão desde os seis meses de prisão até aos três anos. Já em caso de negligência, podem ter de pagar uma multa. Nos últimos meses, a Azaia abriu 51 processos a operadores na área do retalho. Relacionados com a falta de afixação de preços, com o desrespeito pelas regras de anúncio de vendas, com redução de preços, com práticas comerciais desleais, com o incumprimento de práticas leais de informação e com a prática de ações enganosas.